Luxemburgo, Arthur Moraes, naturalmente que você já deve estar saturado dessa pergunta, se fica ou não, mas é inevitável. Além de você falar dessa grande festa que proporcionou o torcedor aqui no Miderão, é que hoje o Pedro Lourenço, que foi um grande incentivador da sua contratação, também foi homenageado esta noite aqui no Miderão, confidenciou a nossa reportagem que seguirá apoiando o Cruzeiro na montagem de um grande time que é o seu desejo. Mas ele disse, Wanderlei Luxemburgo fica, vai confirmar ou desmentir o Pedrinho que você sempre fez questão de exaltar? Hein, Wanderlei? Arthur Moraes, desmentir uma pessoa é uma coisa um pouco pesada, com todo respeito e amizade que nós temos, eu tenho que chegar aqui, confirmar ou desmentir, não sei porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que dizer que nós estamos caminhando uma negociação, que ela está tramitando, e que existe grande possibilidade de eu continuar no Cruzeiro, que é uma coisa que eu quero e que o Cruzeiro quer. Agora, eu tenho que desmentir ou confirmar, cara, é um negócio um pouco pesado, meu amigo, mas, como amigo não tem defeito, então estou te respondendo com a educação que permite, mas deixa a coisa caminhar naturalmente, né, porque vocês querem que, igual, sim ou não, eu digo o povo que fico, dependência ou morte, né, acho que tem que, muita coisa caminhar aí por baixo dessa ponte aí. Adroaldo Leal, Rádio 98 FM, boa noite Luxemburgo. Luxemburgo, você em uma entrevista coletiva, disse que não adianta, não tem planejamento, se o Cruzeiro não quitar a questão da Transferban. Pelo que a gente está apurando, a diretoria está atrás, é o que parece, essa dívida da Transferban, né, junto à FIFA aí vai ser paga, mas o Cruzeiro não está perdendo tempo, inclusive, hoje o Maicon estava aí presente, é o primeiro reforço para a próxima temporada, eu queria saber de você a respeito disso, como é que anda essa questão aí, desse planejamento, dessas contratações, o Vanderlei está de fato aí ajudando, entrando em contato com os jogadores que podem vir a ser reforços do Cruzeiro para a próxima temporada? Obrigado. É, o Maicon foi um acerto, já foi, nós conversamos há algum tempo, né, sobre essa possibilidade, precisava de confirmar a permanência na segunda divisão, e para que a coisa caminhasse. confirmou e ele confirmou a contratação, a assinatura do contrato, não a assinatura, confirmou o compromisso, né, e nós estamos no mercado, quando eu falei Transferban, não é botando uma faca assim na barriga do presidente, ou de quem quer que seja, para que tenha que arranjar o dinheiro de qualquer maneira e vai lá pagar. Eu falei, a importância que tem o Transferban para nós irmos para o mercado, a partir do momento que o Transferban, como está sendo negociado agora, parte de um, parte de outro e está sendo noticiado que o Cruzeiro está negociando com o time, está negociando com o outro, está parcelando, está fazendo aquilo lá, o mercado começa a se abrir para o Cruzeiro. Então é normal que a gente está indo no mercado, os empresários estão vendo e os clubes que nós estamos resolvendo o nosso problema com o Transferban, obviamente libera o jogador para ser negociado com o Cruzeiro. Por isso que eu falei da importância que tinha o Transferban, mas não foi um negócio de faca na goela de ninguém, não. É uma coisa que é normal, é natural. O melhor jogador nosso seria o Transferban para poder liberar o Cruzeiro para o mercado do futebol. Wanderlei, Surimar Silva, da Rádio Inconfidência e da Arquia de Minas de Televisão. Nessa partida a gente viu o time do Cruzeiro pressionando bastante nos primeiros minutos, mas ainda carecendo de finalizar as jogadas. Há uma situação que o Cruzeiro pretende trabalhar, já que tem dois meses para a estreia do Campeonato Mineiro? Terminou a temporada, agora vamos analisar. Já sabemos quem fica e quem sai. Passando para a diretoria, isso é normal. Terminando a temporada, os jogadores sabem disso. Não falei em entrevista nenhuma quem sai e quem fica, porque não tinha que falar, tinha o último jogo. E o mercado é um mercado muito ávido, muito rápido de informação. E eu não queria que fosse dessa forma, até porque tem jogador que estava aí buscando o seu espaço até o último jogo. Então a gente, estamos atentos, nós estamos atentos. Queremos montar um time ano que vem, sem fazer comparação com esse, que eu acho que eu não posso reclamar desses jogadores, porque eles foram muito leais comigo, com o Cruzeiro. Eles foram tanto tempo sem salário atrasado. Em um momento alguns morreceram. Só teve aquele momento da greve lá, que foi resolvido muito rápido, que o Pedrinho resolveu mais uma vez. Então eu acho que ano que vem tem que ser, obviamente, tudo diferente. Ano que vem vai ser um campeonato na segunda divisão, com times da primeira divisão. Vai ter duas primeiras divisões ano que vem. A primeira e a segunda, que é uma primeira. Porque você tem quantos times você pode ter, de repente, disputando a vaga para subir. Bastante equipes. Então vai ser um campeonato bastante disputado e competitivo. Anderley, boa noite. É Paulo Azeredo, TV Horizonte. Quando você chegou na sua coletiva de apresentação, você frisou a todo momento que o Cruzeiro deveria pensar o campeonato diferente, porque tinha condições de voltar à primeira divisão. Você já comentou sobre isso aqui. Infelizmente, isso não foi possível. O Cruzeiro, mais uma vez, vai disputar a Série B. Mas eu queria que você falasse um pouquinho o que foi determinante para que isso não acontecesse, na sua opinião. Agora, uma avaliação do seu trabalho e também do que aconteceu no Cruzeiro. Porque recentemente você falou, para subir tem que fazer tudo diferente. Tudo diferente do que já foi feito por aqui. Então eu queria que você fizesse uma avaliação breve e destacasse principalmente esse ponto. O que seria o tudo diferente para que o Cruzeiro possa voltar à primeira divisão? Você praticamente respondeu por mim. Se você fala que a minha equipe não conseguiu subir, eu falei que ela ia conseguir, é sinal que tem que fazer alguma coisa para a próxima temporada. Agora, se eu tenho pontuação necessária, um percentual necessário, para subir, enquanto nós estávamos ali com aquela possibilidade, nós fomos. Só que nos jogos decisivos nós não conseguimos avançar. E se você que acompanha os jogos, deve ter percebido que nos jogos decisivos nós não conseguimos avançar. Então, está bem claro para quem quer ver que nós temos que fazer alguma coisa diferente para a próxima temporada. Só quem não quer enxergar isso que vai pensar diferente. E é isso, rapaziada. O que vocês acharam da coletiva do nosso treinador Luxemburgo? É de suma importância que vocês deixem nos comentários a opinião de vocês. Deixe seu like, compartilhe com todos os seus amigos e se inscreve aqui no CDD. Lembrando a todos que tem o nosso grupo do Telegram totalmente gratuito. É só entrar no link da descrição. Vai estar lá. Meu grupo do Telegram. Clica lá, rapaziada. Mesmo que você não tenha o aplicativo, baixa, instala e entre lá no grupo. Toda hora tem uma interação bacana entre os inscritos do canal e comigo mesmo, rapaziada. Fechou? Deixa seu like, compartilhe e se inscreve aqui no CDD e deixa nos comentários a sua expectativa para ano que vem. Até porque ano que vem é Cruzeiro Empresa, Cruzeiro SAF. Fechou, rapaziada? Muito obrigado pelo acesso. Tamo junto. Valeu. Falou. 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 Obrigado.